Fiscais do PROCON, Departamento de Posturas e um militar dos bombeiros visitaram um parque de diversões montado na região central de Anápolis. O parque funcionava sem o certificado de conformidade e por isso foi autuado e embargado. Nesse parque ele foi instalado, ele arrumou toda a documentação que estava dentro do código de postura porém ficou faltando a documentação final que é a vistoria e o laudo do bombeiro. Aí ele foi notificado, ele teve um prazo para arrumar essa documentação, ele insistiu em não arrumar, aí nós fizemos o embargo e fizemos a autoinflação dele. O parque estava em funcionamento desde o último sábado. Segundo o Departamento de Posturas do município, na noite desta terça-feira houve um pequeno incidente na pequena montanha russa aqui do parque de diversões. Um carrinho apresentou um defeito em um dos rolamentos, por isso o equipamento não freou e houve uma colisão traseira. Nós já estamos averiguando a troca desse rolamento para que a gente acione o fornecedor e veja o que aconteceu e mandaram o rolamento para a perícia para poder ver por que isso aconteceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o parque só será liberado para o funcionamento após análise de todo o projeto. Esse documento atesta que foram verificadas todas as condições de segurança, conforme lei, e estão em condições de funcionamento. Seria o nosso alvará.